Ô Camila e Felipe, vocês querem dar franguinho na panela? Aquela hora nós jogamos dois na fogueira ali, eu vou jogar vocês também, pode ser? É bom né? Olha, mandar ela inteira assim, a gente tá meio complicado, mas a gente... Não tem problema não. Vamos mandar duas partes dela. Então você manda pelo menos um perado frango, e aí... Manda só, você me dá o frango inteiro. Manda só um perado frango e já entra na DZ, então vamos lá. No recanto onde eu moro é uma linda passarela, o carijão canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela, e lá vou eu pro roçado, tem o Deus de sentinela. De dia no meu almoço, é o pão com gota nela. Mas lá no meu rostinho, pra mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce diz que sou o doce dela, ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lá, nem linho, é na algodão e na panela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela, se eu morrer Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho, pra mulher e os filhinhos. O franguinho na panela. Outro irmão. Falar em franguinho na panela, quando a gente falou ir pra Pochoréu, falamos sério, viu? Também irei pra Pochoréu, quero mandar um grande abraço a comitiva, os Guarás. Comitiva no grupo de Catino, os Guarás e também os Diamantes. Estaremos aí, o programa Revista Sertanejo já vai entrar num recesso aí, pelo menos de três semanas em decorrência das Olimpíadas. E esse, sábado que vem a gente ainda tá no ar, mas depois aí vamos ficar três semanas em decorrência das Olimpíadas 2016, Rio 2016. Mas vamos tá em Pochoréu, hein, né, Eli? Vamos tá lá em Pochoréu, fazendo um vucu-vucu aí. Pode preparar um franguinho, né, vários frangos aí. Camila e Felipe, obrigado da vinda de vocês aqui, eu espero que Deus os abençoe, que vocês possam continuar assim com essa simplicidade, que talento vocês têm. E a única coisa que a gente pede é que mantenham a humildade, tá certo? Porque independente da posição que você tiver, com quanto dinheiro você tiver no bolso, se for arrogante, já não vale de nada, não tem sentido, né? Isso a gente carrega desde pequeno, nossos pais sempre ensinam isso pra gente, a gente sempre vem levando conosco, porque a humildade é a escada do sucesso. É, e o começo do fracasso é quando você tenta agradar todo mundo. É, obviamente, que você tem que se posicionar e um terço da população da Terra não aceita a Deus como Criador, você imagina? Nossa! Felipão! Opa! Obrigado aí, cara, tá mais tranquilo agora? Tô mais tranquilo, né? Sempre tem aquele nervosismo, qual que é a câmera? Aquela ali? Ah lá, olha pro Joãozinho lá, isso, do lado dele lá. É, as brincadeiras à parte, eu queria agradecer a equipe da Recorda, da Gazeta, agradecer ao Arizona, e desde pequeno mesmo eu venho ouvindo o seu programa na rádio. Obrigado. E eu sempre falava assim, poxa, eu gostaria de ir nessa rádio aí e tocar um dia com ele. E quem diria, agora eu tô aparecendo em imagem também, né? Bom, eu também. Vamos fazer o seguinte, então eu vou contar mais uma de vocês. Dá tempo, não dá tempo? Ah, então vamos fazer o seguinte.